Alphonse Mucha é um dos principais nomes da Art Nouveau, especialmente no que diz respeito a seu trabalho nos cartazes. A partir de seu primeiro cartaz de Sarah Bernard retratada como Gismonda, Mucha produziu cerca de 120 designs de cartazes, muitos deles considerados ícones da Art Nouveau. Como nunca antes, a figura da mulher foi apresentada de modo extremadamente sensual, integrada a elementos da natureza para apresentar uma mensagem. Mucha entendia a arte como uma ferramenta de transformação. Ele acreditava que as obras de arte acessíveis a um grande público incidiriam no melhoramento da qualidade de vida. Portanto, ele também acreditava que sua missão como artista era promover a arte para pessoas comuns. Legenda por Sônia Ruberti